Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cícera da CG Flores e hoje eu vou ensinar para vocês a flor mimosa e também montar esse lindo arranjo. Gratidão aos nossos inscritos e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva! Também pode nos seguir em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e vamos para a nossa aula! Para fazer a nossa flor mimosa, vamos utilizar a astromélia, onde eu fiz essa folha, linda folha, ela também faz flores, não serve somente para folha. A pintura da nossa folha aqui foi no EVA verde já clarinho, mergulhado no álcool, essa pontinha no laranja e o restante no verde. Vou utilizar também o frisador da Cépala Grande, esse frisador aqui, que além de Cépala faz flores também. Posso fazer a minha Cépala menor, maior, mais fininha, mais cheinha, tá? Ela está assim, recortadinha, porque aqui já foi um detalhe que eu queria falar para vocês. Antes de frisar, eu dei esses cortezinhos em cada pétala e logo após foi frisada. E o último frisador é o frisador da Mimosa, lindo frisador. Onde foram feitas as pétalas. As pétalas aqui eu peguei o EVA já amarelo bebê, mesmo assim mergulhei no álcool, depois mergulhei dentro do amarelo de novo e dei só um toquezinho aqui no cor de rosa. E fica essa tonalidade bem delicada, muito bonita. E agora a gente vai começar a fazer a nossa linda flor pelo botão. Para fazermos o botão da nossa flor mimosa, a gente utiliza duas pétalas, a Cépala e a folha. Vamos também pegar um pedaço de arame 16, arame 18, tanto faz, pode ser. Vamos pegar o alicate, dobrar a pontinha, fechar a pontinha. Pegamos uma das pétalas e viramos ela aqui ao contrário, pelas costas, nessa elevaçãozinha aqui, a gente perfura. Não precisa passar fita floral agora. Também não se espantem, não precisa usar pistilo. É uma flor bem interessante de fazer, fica linda, inclusive. Aí pegamos aqui a cola. Um detalhe importante, antes da cola, aqui a gente pega. Vejam só, ela tem essas ondulaçõezinhas aqui, ó. Então, nós pegamos e cortamos. Vamos dar mais ou menos uns cinco cortes. Em uma pétala apenas. Fica um modelo de miolinho bem interessante. Então, nas três pétalazinhas dela, da mimosa, damos esses cortezinhos. Eu falei cinco, mas pode ser até mais, tá? Não é regra, não. Pronto. Aqui nós vamos colocar um pouquinho de cola na partezinha onde foi virada a pontinha do arame 16. Encosto. Aí, pego uma das pétalas e faço isso. Envolvo aqui no arame. Tendo cuidado apenas de não deixar a pontinha do arame aparecer. Pra não dar mau acabamento, jamais. Pegamos novamente cola. Passamos um pouquinho aqui no pé. Trazemos uma outra partezinha da nossa mimosa. Colocamos de frente, fechando. Depois, passamos mais cola na última pétalazinha. E fechamos a última pétalazinha. Abraçando as outras duas que já estavam. Olha como fica lindo. Bem delicado. Pronto. Aqui é o miolo da nossa flor. Pegamos agora uma outra pétala. Não vamos mais picotar. Perfuramos bem no centro. Passamos um pouco de cola nos três pezinhos das três pétalas. E vamos suspender e colar. Pra finalizar o botãozinho aqui, a gente pega a nossa cépala. Perfuramos. Passamos cola. Se quiser que a cépala fique bem juntinha do botão, é só passar a cola mais alto nas pontinhas da cépala. Ok? Vou passar um pouquinho de cola aqui. E vou botar um pouco de papel higiênico pra deixar ele mais bonito, mais vistoso, mais valorizado. Então, aqui, ó. Passei cola. Aperto bem. Passar a cola direitinho aqui. Dou uma giradinha apertando bem, que é o início. E aí, prosseguo. Não vou deixar muito cheio. Vou deixar um pouco fino. É somente uma camadinha, inclinando bem o papel pra valorizar mais um pouco o caule do nosso botão. Esse processo, ele não é obrigatório. Mas sempre que pudermos fazer tudo pra nossas flores ficarem com um bom acabamento, devemos fazer. Em seguida, passamos a fita. Pronto. E agora, por último, vamos botar uma folhinha. Quantidade de folhas também é individual, é pessoal. Pode ser uma, duas, três, a depender da necessidade. Aqui, no caso, vou botar somente uma folhinha. Ok. Dou uma arrumadinha. Pronto. Aqui está feito o botão da nossa mimosa. Agora, vou montar uma flor completa. A nossa flor completa, a gente pode estar utilizando de cinco até sete pétalas. Inicialmente, fazemos aquele processo que eu já expliquei anteriormente. Ó, repica. As três pétalazinhas, né? De uma pétala só, tá? E pra montar nossa pétala, nossa flor, inicialmente, é, preparamos logo o miolo. Então, arame dezesseis, pontinha dobrada, na parte alta do miolinho do centro, ó, perfuramos. Passamos cola aqui, na pontinha dobrada. Pegamos uma pétala. É importante deixar um pouquinho dessa pontinha dobrada, mais alta, pra você ter a segurança de poder fazer assim, ó. Ó, girar a primeira pétala e poder enrolar. Tendo cuidado de não deixar aparecer o arame. Deixando bem fechadinho. Em seguida, passo cola nas duas últimas. Pego uma, abraço. Depois, pego a outra, abraço. Não precisei usar nesse modelinho aqui, pistilo, e fica lindo o miolinho dela. Deixo aqui quietinho, por enquanto. E aí, gente, ó, esse modo de montar, a flor, também é individual. É, eu gosto de montar assim porque facilita, mas cada um fica à vontade. Você pega quatro ou cinco pétalas, passa um pouquinho de cola aqui em cima, intercala uma segunda pétala, passa um pouquinho de cola nessa pétala. Pode se fazer de uma por uma também, tá? Passo cola nessa outra, na terceira pétala, intercalo em cima da segunda. Pego a última pétalazinha aqui, ó, intercalo na terceira. E agora, faz isso, ó. Assim é bom porque você rapidinho monta a sua flor. Fica um porta-docinho lindo. Muito, muito lindo. Aí, você aqui arruma, pega com toda liberdade, porque a florzinha é sua, tá? Ajeita direitinho, verifica. Pronto, vem agora com o miolinho. Perfura. Pode colocar a cola ou no miolo, ou então aqui no pezinho das suas pétalas e traz e eleva. Aperta um pouquinho. Muito prática de fazer, fica bem delicada, bem livre, certo? Aí, na sequência, pegamos a cépala. Passamos cola. Um pouquinho de papel. Como já falei, pra valorizar o caule, né, nossas flores. É muito bom esse processo. Tem pessoas que não gostam de fazer. Mas, é bom sorrir, é bom fazer, é bom treinar, é bom testar. Porque eu tenho certeza que, quem vê, quem for adquirir, vai gostar muito. Passamos agora a fita. Vou colocar apenas duas folhinhas aqui também. Poderia, poderia ser mais? Poderia sim. Bem fácil de montar. Acho que essa é uma das mais fáceis, modelos mais fáceis que existe. Nossa flormimosa fica linda. Flor mimosa e botão da mimosa. Tá? E agora, vamos montar um arranjinho. Montar um arranjo simples, mas um arranjo redondo. Aí, vamos precisar de um vaso. Ó. Já preparei com argila aqui, ó. Coloquei o musgo embaixo. Abri um pouco de espaço, né, pra botar argila, de forma finadinha, por conta do modelo do vaso, tá? Procurei colocar argila, não deixando jamais ela aparecer, porque é um vaso de vidro. Então, a gente precisa ter sempre esse cuidado. Não podemos esquecer desse cuidado, tá certo? Não dá pra ver de jeito nenhum. Não pode ter imperfeição. E vamos começar a montar o nosso arranjo. Aí, pra isso, a gente vai precisar de botões, de várias flores. Deixa eu pegar aqui. Já temos feitas aqui algumas. Esse arranjo vai ser redondo. Pra fazer um arranjo redondo, gente, é o seguinte. Nós podemos começar ele pegando uma flor ou um botão. Aqui eu peguei um botão. E o interessante é determinar uma altura, certo? Quero ele bem alto, quero ele mais baixo. Então, você já centraliza com um botão, aqui no caso, né, a altura aqui que você quer o seu arranjo. Tá certo? Outro detalhe também aqui é que quando eu passo o papel no caule, não é necessário dobrar a pontinha. Você dobra se você quiser. Aqui no caso, eu dobrei. Então, eu centralizei meu arranjo. Já determinei a altura que eu quero ele. Tá? Vou querer ele nessa altura. Vou começar ele de baixo para cima. Vou colocar aqui umas três camadas, mais ou menos. Então, já cortei o arame pequenininho, porque eu quero ele baixo. Nessa primeira camada, que vai ficar na base, na boca, vamos chamar assim do vaso, eu posso colocar quantas flores eu quiser. Vai depender do modelo de arranjo que eu quero. Então, aqui eu vou botar quatro nessa primeira camada. Então, coloco para facilitar uma frente à outra. Arranjo é a criatividade, viu gente? Não existe regra para você montar arranjo, não. Existem apenas algumas simples técnicas que lhe ajudam a entender melhor. E, às vezes, as pessoas têm dificuldade de montar um arranjo redondo. Então, ó, centralizei, definindo a altura que eu quero. Fiz a primeira camada, de baixo. E agora, aqui no meio, eu posso botar uma ou duas camadas que eu queira. Aqui eu não vou usar nenhum complemento externo. Vou botar somente as flores. E vai ficar bem preenchidinho. Então, agora, a segunda camada. Entre cada uma flor, ó, eu vou intercalar outra florzinha, outra mimosa. Intercalei. E assim eu vou fazer em cada espaço. Ó, coloquei outra lá. Aí você organiza as folhinhas. Coloquei outra. Coloquei quatro embaixo e agora estou fechando aqui com quatro. Ao colocar a primeira camada de quatro, dá para observar que esse centro aqui, ó, ficou um pouco vazio. O que que a gente pode fazer? Nós podemos já colocar botões, para combinar bem, né? Porque o primeiro eu centralizei com botões. Podemos, como eu fiz bastante flores aqui, eu tenho umas três mimosas. O que que eu vou fazer? Eu vou botar essas três mimosas. Então, eu vou afastar um pouquinho, ó, a primeira camada de quatro que eu coloquei. Lógico, no caso, segunda, não é? Digo primeira porque eu não estou falando da que eu fiz a base. É, entre cada, cada uma das quatro flores, como só são três, eu procuro ver espaços, organizar espaços e botar essas três mimosas que tem. Preenchendo tudo, tá? Afasta uma florzinha aqui, afasta outra florzinha lá, né? Vou verificando os espaços direitinho. Ó, se vocês observarem, só aqui já preencho, né? Nem precisaria botar botões, mas eu quero botar tudo o que foi feito. Então, afasto mais um pouquinho para baixo minhas mimosas. E aqui, juntinho do botão, ó, central, vou colocar outra camadazinha de botões. Aí, vou organizando meus botõezinhos. Ó, bem próximo, né, do botão central, onde eu determinei a altura do meu arranjo. Outro botãozinho. Afastei aqui, uma mimosa e outra, e botei aqui o último botãozinho. Sempre organizando as folhinhas. Giro pra lá, giro pra cá. Olho direitinho todos os lados. Fica um arranjinho bem delicado. Porém, muito bonito, viu, gente? Porque se você frisa bem suas flores, pinta bem, faz sua flor com qualidade, sorrindo pra elas, não tem como dar um resultado errado. Tá certo? E aqui está o nosso lindo arranjo da flor mimosa. Eu espero que tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, compartilhe, comente. Obrigado pela companhia e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.